Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto porque o presidente Temer está reunido neste momento com o núcleo institucional do governo. Thaísa Dias traz as informações para a gente. Oi Thaísa. Olá Renata. Nessa reunião do presidente Michel Temer com o núcleo institucional do governo, eles discutem a elaboração de um plano nacional de segurança pública. O presidente fez agora há pouco a abertura da reunião e falou sobre a rebelião em duas unidades de detenção de Manaus, no Amazonas. O presidente prestou solidariedade às famílias dos presos mortos durante a rebelião. Eu quero, numa primeira fala, mais uma vez, solidarizar-me com as famílias que tiveram seus presos vitimados naquele acidente pavoroso que ocorreu no presídio de Manaus. A nossa solidariedade, portanto, é uma solidariedade governamental e tenho certeza apadrinhada por todos aqueles que aqui se acham. O presidente Michel Temer disse ainda que apesar de a Constituição Federal estabelecer que é responsabilidade dos estados a manutenção da segurança pública, os fatos mostram a necessidade de um trabalho conjunto entre os governos estaduais e a União. Nós estamos diante de uma realidade constitucional, que é dizer que a segurança interna dos estados, dos presídios, cabe aos estados, e uma realidade formal, real, fora da realidade formal da Constituição, que é a necessidade imperiosa da União ingressar neste sistema de segurança. Ou seja, se a segurança fundamentalmente era de nível estadual, a preocupação gerada nos últimos tempos faz com que todos nós tenhamos ciência e consciência de que se trata de um problema nacional. A reunião aqui no Palácio do Planalto continua e nós também continuamos acompanhando. Eu volto a qualquer momento com outras informações. Renata, é com você. Obrigada, Thais. A gente segue acompanhando essa reunião. Muito obrigada. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, alerta banhistas para os riscos de raios em praias. Para o verão deste ano, com base nas temperaturas dos oceanos, a previsão é de uma incidência de raios acima da média. Vamos agora voltar a São Paulo falar com José Luiz Filho, que tem os detalhes sobre esse assunto. Olá mais uma vez, Renata. É, não sair de casa durante tempestades é uma recomendação que principalmente nossas mães e avós sempre fazem. Mas desta vez ela foi dada pelo coordenador do Grupo de Eletricidade Atmosférica do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Segundo Osmar Pinto Júnior, as praias são lugares descampados e vulneráveis a raios. Mas lá o baísta relaxa, acaba se expondo a tempestades e pode ser vítima de um acidente como o que ocorreu com uma turista no último domingo em Itanhaém, aqui no litoral paulista. O Brasil é o país que mais recebe descargas atmosféricas no mundo. E entre os anos 2000 e 2015, 1.894 pessoas morreram atingidas por raios. Para tentar evitar esses acidentes, em dezembro o INPE publicou cinco mandamentos para a pessoa não ser eletricutada em uma tempestade de verão. O manual desaconselha o público a praticar atividades de agropecuária ao ar livre, ficar ao lado de carros e tratores, ou andar de bicicleta e moto. Permanecer em campo aberto, como gramados esportivos e praias, embaixo de árvores ou perto de cercas. Tocar em objetos condutores de eletricidade, a exemplo de telefones fixos com fio, eu até já tomei um choque uma vez no ouvido desse jeito. Celulares conectados a carregadores ou objetos metálicos grandes e se acolher em abrigo aberto, como decks, sacadas, toldos e varandas. São opções seguras de abrigo, veículos fechados, desde que não se encoste na lataria até a tempestade passar, casas ou prédios, de preferência que possuam proteção contra raios e metrôs e túneis subterrâneos. Então, se você não quer um raio, não quer que um raio caia sobre a sua cabeça, vale a pena seguir essas dicas, Renata. Vamos ficar atentos aí, né, Zé? Obrigada, bom trabalho em São Paulo. Jovens do sexo masculino que completam 18 anos em 2017 já podem fazer o alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. Logo na primeira semana da abertura do alistamento militar, o David veio até esta Junta Militar de Brasília para fazer o serviço. Ele tem interesse em seguir carreira na Marinha. Na verdade, foi interesse próprio e tal. Eu quero muito seguir essa carreira militar. Os jovens que completam 18 anos em 2017 têm até o dia 30 de junho para fazer o alistamento militar. Em 19 estados e no Distrito Federal, o serviço pode ser feito pela internet. Todo ano, 1 milhão e 800 mil jovens fazem um alistamento. Cerca de 100 mil deles são incorporados às Forças Armadas. A maior demanda é do Exército, em torno de 90 mil, seguido por Força Aérea e Marinha. Para se alistar, é preciso apresentar a certidão de nascimento, duas fotos 3x4 e um comprovante de residência. O serviço militar é obrigatório para os homens que completam 18 anos e quem deixa de fazê-lo enfrenta uma série de restrições. A não obtenção de passaporte, a não revalidação do seu passaporte, assumir cargos públicos, prestar concurso público, retirar carteira de trabalho, receber prêmios das loterias. Os jovens que moram no exterior e completam 18 anos agora, em 2017, devem procurar os consulados ou embaixadas do Brasil. Nós voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Veja agora a reapresentação da entrevista do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, sobre as medidas para aumentar a produtividade no país e gerar empregos. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal.